Olá família, graças e paz, abençoados, perfeitos no eterno, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, reinando em vida e em perfeita vitória. Eu quero deixar, abençoados, esta pequena reflexão, larga é a porta que conduz à perdição. Você sabia que a porta que conduz à perdição, esta porta, ela é uma porta larga? A porta que conduz à perdição é uma porta larga. Eu estava conversando com alguns irmãos que vieram do sistema religioso e eles estavam me questionando justamente sobre isso, a gente conversando. Como o sistema religioso gosta de usar esta expressão dentro do texto que nós vamos ler para nos acusar de sermos porta larga. Eu estava conversando com um sobrinho de um pastor pentecostal desta igreja centenária e esse rapaz dizia, o meu tio, ele disse que a igreja que eu faço parte, falando das nossas reuniões em graça, é igreja de porta larga. Então, é por isso, dizendo ele, que você não participa mais da campanha do sal grosso, é por isso que ele não estava mais participando da campanha dos sacrifícios, do paga preço, das indulgências, porque o seu sobrinho agora estava andando nessas igrejas de porta larga. Então, eu resolvi falar um pouco sobre isso. Olha o que está aí, Mateus, meu irmão Ricardo, graças e paz, Thiago, graças e paz. Entrei de surpresa hoje, né? Bom, aproveitando, desejando um feriadão nacional para todos nós, todos vocês. E até por isso, aproveitei para gravar esta live, tá bom? Ah, sim, quero agradecer meu irmão Ricardo, por me presentear com o microfone de lapela, está chegando aí, tá bom? Já fiz o pedido, está chegando aí, presente do meu irmão Ricardo Costa, lá dos Estados Unidos, já fiz o pedido, está chegando aí em breve o microfone de lapela, é que o meu, às vezes, fica falhando e dá um probleminha aqui. E o irmão me deu um presente aí, está chegando. E também agradecer pelo presente de aniversário que já recebi, está aqui. A minha irmã me presenteou com esta cadeira maravilhosa, ó, ó. Ô, Glória, agora eu posso até girar, ó. Mas não é bomba gira não, tá bom? É a cadeira que gira, tá bom? Posso até girar agora aqui com esta cadeira confortável. Eu estava usando aqui uma banqueta, eu estava todo torto, rapaz. Às vezes, quando eu terminava a live, estava uma dor nas costas. E aí, recebi um presente antecipado. Meu aniversário é dia 22, mas já recebi um presentaço aqui, tá bom? Então, muito obrigado à minha irmã pelo presente de aniversário. E também ao meu irmão Ricardo pelo microfone que está chegando aí, tá bom? É um homem de cadeira nova, né? Ó, mas não é como Moisés não, viu? O que Jesus falou lá em Mateus 23. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, tá? Ninguém aqui está sentado na cadeira de Moisés pregando a lei não, tá? Estou sentado na... Eu estou sentado na cadeira minha, né? Não é de Moisés, não. É minha mesmo, tá bom? Tá bom, meus amados? Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Obrigado aí mesmo, pelo apoio. Então, abençoados, o sistema religioso, eles gostam de usar essas frases soltas, né? Pra impor julgo de escravidão às pessoas. E pra espiar, como disse o apóstolo Paulo, a nossa liberdade, a liberdade que temos no Senhor. Paulo disse que alguns se infiltraram ali entre eles, mas não era pra aprender o Evangelho, pra ter vida com Deus, não era pra ter salvação, a metanoia na mente. Algumas pessoas se infiltraram entre eles, se infiltraram ali entre Paulo e os irmãos, para observar a liberdade que Paulo e os irmãos tinham em Cristo. Porque vocês sabem, abençoados, a nossa liberdade em Cristo incomoda o sistema religioso, incomoda as pessoas. Então, veja que o abençoado está lá no sistema religioso há 20, 30 anos. Ele está lá fazendo jejum, pagando dízimo, fazendo sacrifício no piseu dos altares. Ele está lá nas vigílias, nas madrugadas, ele está lá nos montes, né? Ele está participando lá de todo aquele movimento religioso tradicional. De repente você chega pra ele e diz, não, irmão, isso aí é uma arapuca, rapaz, isso aí é cilada. Viver Cristo não depende disso aí, não. Você é livre no Senhor. O importante é você ter a tua consciência pura. O conhecimento que veio e te libertou. Quando você começa a ministrar a graça de Deus pra essas pessoas, essas pessoas que não recebem, elas se incomodam porque elas são escravas do sistema e elas não aceitam ver você propagando essa liberdade. Eles, como assim, rapaz? Então quer dizer que pode tudo? Aí eles vêm, né? Isso é porta larga. Isso é caminho que conduz à perdição. Aí você, não, abençoado. O evangelho da graça de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Paulo disse, o Deus a quem eu sirvo no meu espírito, na minha consciência, sabe? Então Paulo falava dessa liberdade com responsabilidade, com temor de Deus. Paulo estava louvando a Deus pela vida da igreja, dos filipenses. Porque não apenas na presença de Paulo, mas principalmente na ausência de Paulo, os filipenses continuavam zelosos, tementes a Deus. Aí Paulo disse, aquele que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoar. Por quê? Porque a liberdade de Cristo na vida da igreja, daquele povo, não era interpretado como uma libertinagem, como uma licenciosidade. Pelo contrário, Paulo disse à igreja da Galáxia, lá no capítulo 5, versículo 1 e o 13. No versículo 1, Paulo disse, permaneceis, pois firmes, na liberdade com que Cristo vos libertou. E no versículo 13, Paulo faz uma advertência. Não useis da liberdade, irmãos, para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros em amor. Então, Paulo nunca deu margem de interpretação para os carnais, para dizer que a graça era uma porta escancarada para a libertinagem. A graça é uma porta aberta e disse Cristo, eu sou a porta para você entrar e sair e achar pastagem, ou seja, o bom alimento. A graça é uma liberdade que temos em Cristo, o evangelho. Nós falamos graça, mas fica muito parecendo que a gente está rotulando. O evangelho é uma liberdade que nós temos em Cristo. É um conhecimento, é uma ciência revelada no nosso espírito, para vivermos no temor do Criador. E não usar desta liberdade para dar ocasião à nossa carne. Mas, como eu falei, desculpa, mas eu estou falando meio fuém assim, porque eu tenho um problema sério de rinite alérgica. Ontem mesmo atacou, eu queria gravar, não tive condição, tive que deixar uma mensagem rodando aqui no canal. Aí hoje eu estou melhorando, estou aproveitando aqui para gravar, não sei como é que eu vou estar mais tarde, então estou aproveitando aqui, tá bom? Então estou falando assim meio rouco e tal, não estranho não. Então, abençoados, o sistema religioso não aceita ver a nossa liberdade. Então, assim como foi na época de Paulo, eles penetram também no nosso meio para expiar a nossa liberdade. Que negócio é esse, rapaz? Esse irmão Elso fazia jejum, fazia campanha, fazia propósito, o cara agora só está falando de graça, de graça, dizendo que está perfeito, sabe? Não quer fazer nada, não quer fazer nada em que sentido? Por quê? Porque eles têm mente que devem fazer a obra de Deus. Quando a obra de Deus foi consumada no Calvário por Cristo. E Cristo disse, essa é a obra de Deus, que creias naquele que por Deus foi enviado. A obra de Deus não é crer no que eu faço, é crer no que Ele já fez. A obra de Deus não é dentro dos meus méritos, ou estabelecendo os meus critérios. É dentro dos méritos e critérios de Cristo. Já está tudo perfeito. Nós estamos agora desfrutando de uma obra perfeita. Mas a religião não aceita isso. Então eles vêm para cá dizendo que nós estamos vivendo a igreja de porta larga, que cabe tudo, que todo mundo anda de qualquer jeito. E vocês que estão em graça, que temem o Evangelho, vocês sabem que não é isso. Eu tenho alguns irmãos hoje que se reúnem aqui conosco em graça, e quando eu falei desta palavra para eles, há quase seis anos atrás, eles diziam assim, como assim, rapaz? Então quer dizer que pode tudo? Pode matar, pode roubar, porque não tem uma lei mais para dizer que é errada? Eu falei, não, nós temos a lei que diz que é errada. A própria lei civil já diz que matar, que roubar é errada. E a lei divina, a lei do Espírito de vida, por meio de Cristo, ela ministra na nossa consciência, não precisando ter uma lei impressa em nenhum papel, ou na Bíblia, como a Torá, como a lei de Moisés, para dizer que matar, desejar o que é dos outros, do outro, né? Ou dos outros. Para dizer que fazer coisas impuras, imoral, nós não precisamos de uma escrita no papel para não fazer ou fazer, porque essas leis do Espírito já estão em nós. A lei moral do Eterno habita em nós. Independentemente se você leu na Bíblia, não. Você pega um, eu não vou dizer uma criança, mas pega um adulto. Você, ele nunca leu um texto bíblico. Ele nunca leu um texto bíblico. Mas você vá para ele e pergunte assim, ô meu jovem, você acha que é certo ou errado tirar a vida de uma pessoa? Ele pode ter tirado a vida de 10, 20, 30 pessoas, mas ele sabe que é errado. Primeiro que ele é um fugitivo. Ele é um homicida. Então, alguém que rouba, precisa de uma lei bíblica, judaica, mosaica, para dizer que não pode roubar? Não. Porque dentro da nossa Constituição, já tem as leis, né? Que condenam essa prática. Então, não precisa disso para dizer que é errado ou certo. Agora, mesmo se não existisse uma lei civil que dissesse que roubar, que matar é errado, naturalmente, o ser humano, independentemente se ele lê um versículo da Bíblia ou não, ele já não sabe isso, ele não tem isso na sua consciência, que isso é errado, pegar o que é dos outros é errado. Ele sabe disso, abençoado. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando de uma consciência pura para com Deus. Nós estamos falando de uma conduta de filhos de Deus. Então, é claro que porque o sistema religioso precisa de uma regra, sabe? De uma punição bíblica para dizer, olha, não matarás, não roubarás, quer dizer, usando o velho pacto. Nós não. Nós não precisamos disso, porque nós sabemos que o Espírito de vida que habita em nós ministra no nosso coração, na nossa mente, que isso é errado. E como eu falei, mesmo se você nunca ler um texto bíblico, você vai ter consciência disso. Amém, abençoados? Então, eles interpretam essa liberdade que nós temos como porta larga que conduz à perdição. Mas é isso que Jesus estava falando? Vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 13, em diante. Eu vou ler o 13 e 14. Se for preciso, eu vou ler o 15 e 16 também. Olha lá. Versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Exatamente. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, por esta porta larga e esse caminho espaçoso. O sistema religioso, ele pega esse versículo e ele diz que a porta larga é a igreja que não tem usos e costumes. Eles pegam esse texto e dizem que porta larga, por exemplo, somos nós na graça. Que não tem dízimo, que não tem batismo em águas, que não tem prática de jejum, que não tem adoração, idolatria ao templo de pedra. Que nós não reconhecemos casa de Deus construída por mãos de homens, que não tem pastor-presidente sobre as nossas vidas, homem humanamente falando. Então eles dizem que nós somos porta larga e caminho espaçoso que conduz à perdição. Porque nós dizemos que quem governa as nossas vidas não é o homem, não é o líder, é o próprio criador, é o próprio espírito que habita em nós. Veja que interpretação, desculpa a expressão, que interpretação mais chula, mais equivocada, mais carnal, porque Jesus não está falando disso. Porque para eles afirmarem isso, Jesus teria que estar falando aqui claramente. Olha, porta larga e caminho espaçoso que conduz à perdição é essa sinagoga aí de Caifás, é aquela igreja evangélica ali de Nicodemus, é aquela casa de oração ali de Gamaliel. Jesus não disse nada disso, porque não tem nada a ver com isso. O que Jesus estava dizendo aqui, abençoado, era contra o sistema. Jesus estava falando aqui contra uma doutrina, que certas doutrinas, era porta larga e caminho espaçoso que conduzia as pessoas à perdição. E perdição aqui não é também perdição espiritual, perdição eterna, não. Perdição aqui era perdição da alma, ou seja, do entendimento, as pessoas ficavam perturbadas, perdidas. Lembra de Zaqueu? Zaqueu estava perdido no seu raciocínio, no seu entendimento, nas suas convicções. Zaqueu estava confuso, Zaqueu subiu de uma figueira brava, quando Jesus viu, ele disse, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus declarou, porque este também é filho de Abraão, falando de alguém, de um filho de Deus que estava perdido. Lembra do filho pródigo, que também estava perdido nas suas atitudes, nas suas ações? Há caminhos que para o homem parecem ser caminho de paz, mas o fim desse caminho conduz à morte. Então, era isso que Jesus estava dizendo. Larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição dessas pessoas. Lembra de Nicodemus? Nicodemus era um príncipe do judeu, um homem importante, um homem honrado lá entre os judeus. Mas ele estava totalmente perdido, equivocado nas suas convicções, na sua religião. Aí ele foi se encontrar com Jesus à noite, e Jesus disse, é necessário você nascer de novo. Nicodemus estava tão perdido que ele disse, como assim? Porventura, já dessa idade, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer? Aí Jesus disse, não, Nicodemus, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Necessário vos é nascer de novo, da água e do espírito. Por quê? Porque Nicodemus estava perdido. Lembra de Paulo quando estava perdido também no judaísmo? Paulo disse, eu perseguei a igreja por ignorância. Então, Paulo disse que estava totalmente perdido, mas quando ele conheceu o evangelho, quando ele conheceu a graça, ele disse que considerou tudo aquilo como esterco por amor a Cristo. Por quê? Porque ele estava se justificando nas obras de justiça mediante a lei de Moisés. Então, é nesse sentido que Jesus estava falando aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz a perdição. E muitos são os que entram por ela. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não era o caminho espaçoso que conduzia a perdição. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho espaçoso conduzia a perdição, que era o caminho da religião. O caminho que era Cristo conduzia a verdade e a vida. Por isso que ele disse também lá em João, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Então, Jesus disse, eu sou a porta e eu sou o caminho. E essa porta e esse caminho que é Cristo, é que era a porta e o caminho estreito. Porque tudo convergia para Cristo, tudo apontava para Cristo, tudo tinha que centralizar em Cristo, tudo tinha que passar por meio de Cristo. As portas largas e o caminho espaçoso, conduzia a ventos de doutrina. E a porta estreita era justamente por meio de Cristo. Era o filtro, tinha que passar por Ele. Aí ele disse, por que vocês não recebem a minha palavra? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês têm por Pai, usando ali o adjetivo, o diabo? Vocês não podem suportar a minha palavra. Depois de um sermão duro, os discípulos chegaram e disseram assim, olha, os fariseus não vão gostar dessa mensagem aí não. Aí Jesus disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será cortada e lançada no fogo. Certa feita ele deu um sermão, mas o sermão foi duro, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportar? Por quê? Porque o caminho era estreito, a porta era estreita, porque tinha que passar por Cristo. Ele disse, quem entra por outra parte é ladrão e salteador. Agora, aquele que entra pela porta é aprovado por Deus. Aquele que passa pelo caminho da espada do Espírito é aprovado por Deus. Aquele que recebe a mensagem de Cristo, a mensagem da graça. Essa é a porta e esse é o caminho que conduz a esse entendimento perfeito de quem somos no Eterno. Agora, as portas largas, o que foi que proporcionou para você e para mim? Para mim e para você? Engano! Eu fui de uma porta larga, que tinha que fazer jejum, que tinha que fazer campanha, que tinha que fazer propósito. Eu corri, corri, nadei, nadei e morri na praia. Eu fui de uma outra porta larga, que tinha que ir no monte, que tinha que pagar o preço, que tinha que dar o teu salário. Nadei, nadei e morri na praia. Quantas pessoas... Ah, eu vou para aquela porta ali. Por quê? Porque aquela porta ali, o guru disse que é para sacrificar nas matas virgens. Aí ele vai e sacrifica lá o bode, a galinha lá encruzilhada. Isso é uma porta larga, que só conduz a perdição. É ilusão, é engano. Aí ele fica lá, cinco, seis, sete, oito anos, sacrificando, se doando, se martilizando, e a mente sempre culpada. Aí ele diz, sabe de uma... Eu vou sair daqui. Alguém falou do evangelho para ele, ele disse, eu vou é ser crente. Aí ele vai para uma igreja evangélica. Chega lá, tem um diabo na vida dele, tem um tranca-rua, tem uma Maria Padilha, tem o preto velho, sabe? Tem um Deus carrasco, que se ele não der 10% do salário, Deus toma o emprego dele. Esse Deus dele toma o emprego dele. Porta larga, que só conduz a perdição. Caminho espaçoso, que só conduz a perdição. Se o camarada diz que não vai ficar naquela instituição religiosa, vai sair para outra, o pastor diz que Deus vai tomar a bênção, que Deus vai tirar o nome dele do livro da vida. quer dizer, ele saiu de uma onde ele sacrificava animais, onde ele sacrificava galinha, e ele entrou de outra, que aqui para nós, parece ser muito pior. Porque naquela que ele estava, diziam que só, ele só se envolvia com o cutismo, com o diabo, com isso e aquilo. aí nessa que ele veio, que era para se libertar, ele tem que ter medo do diabo, mas ele também tem que ter medo de Deus, porque se ele desobedecer, o diabo pega, e se ele não honrar a Deus, Deus mata ele, Deus tira a salvação dele. Caminho espaçoso e porta larga, que só conduz a perdição. não é Cristo, não é Evangelho. Agora, quando você entra pela porta estreita, ou seja, você deixa a religião, você deixa o caminho espaçoso das diversas doutrinas, você deixa de seguir filosofias de homens, e você começa a seguir o Evangelho do Cristo ressuscitado, você começa a andar por esse caminho perfeito, essa porta se torna estreita, porque não tem mais para onde você escapar. Não existe alternativa, não existe plano B, esse é o caminho perfeito, a palavra que te limpou, que te sarou, que te libertou, mas a religião não, ela diz que justamente isso que é porta larga, que nada, a mulher aí usa batom, o homem aí, ah, ele não usa nem gravata, isso é porta larga. Vocês estão dizendo que são de Deus, vocês, vocês não vestem nem calça social? Isso é porta larga, isso é caminho que conduz a perdição, não é. Caminho que conduz a perdição é justamente o sistema religioso, que traz diversas informações e não liberta ninguém, quer ver? Vou ler o versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida. E quem era a vida? Jesus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho era estreito, porque só passava por meio de Jesus, não tinha negócio de passar por sacerdote, não tinha negócio de passar por Nicodemos, não tinha negócio de passar por Caifás, por Anais, não tinha negócio de passar por Moisés, não tinha isso de passar por Arão, não tinha esse negócio de passar... Não! Tinha que passar por Cristo. O caminho era estreito, tudo apontava para Cristo. O único caminho que conduzia a vida. e nós estamos vivendo esta vida maravilhosa. A vida que Deus nos proporcionou pela obra perfeita do Cristo lá da cruz. porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida. E poucos há que a encontrem. E são poucos, não é irmão? Não é todo mundo que encontra esse caminho, que entende essa mensagem, que desfruta desta graça. Aí no 15 ele diz, Acautelaivos, tomem cuidado, porém, dos falsos profetas, que venham até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uva dos espinheiros e figo dos ambrolhos. Viu aí? Então, no contexto aqui, porta larga e caminho espaçoso eram justamente os falsos profetas disfarçados de ovelhas, mas que interiormente eram lobos devoradores. Você quer que eu dê nome? Nem precisa dar nome, né, irmão? Mas o que é porta larga e caminho espaçoso que conduz à perdição? Esses homens que vocês conhecem por aí, esses falsos profetas, Deus está me revelando, Deus está me mostrando, e venha sacrificar no altar. Isso é que é caminho que conduz à perdição. Isso é que é porta larga que conduz à ruína. Não é o Evangelho. Não é a graça. É essas religiosidades. Venha sacrificar e dê seu tudo e beber, beber. Vocês podem testemunhar aí. Assim como eu, vocês passaram por isso. Diziam que era o caminho, que era Cristo, que era isso e aquilo. Na verdade, não era. Era homem. Era liderança, era religiosidade, era legalismo. não tinha nada a ver com Deus, nada a ver com o Evangelho. Olha lá, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim, Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus avarão perfeito à medida da estatura de Cristo. Agora, olha o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha a porta larga aí. Olha a porta larga e o caminho espaçoso aí. A porta larga e o caminho espaçoso é porque o homem não veste calça social? A porta larga e o caminho espaçoso é porque nós não praticamos o dízimo? É porque nós não praticamos o batismo nas águas? É porque nós não idolatramos um local físico dizendo que ali é a casa de Deus? É porque nós não temos um pastor presidente para conduzir a nossa vida? Isso é que é a porta larga. A porta larga é porque você prega a liberdade que tem Cristo e vive em paz com Deus mediante a revelação desta graça? Não. A porta larga é justamente a religiosidade pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo diz cuidado para que não sejamos meninos inconstantes levados em roda por vento de doutrina pelo engano dos homens. Então isso é que é porta larga. Porta larga porta larga é as diversas alternativas que as pessoas apresentam para se achegar a Deus. Faça isso não deu certo faça aquilo não deu certo faça aquilo outro não deu certo agora o evangelho da graça não o evangelho da graça te apresenta perfeito em Cristo. Olha outro texto interessante Hebreus capítulo 9 olha lá perdão capítulo 13 o versículo que é o 9 Hebreus 13 9 diz assim não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas porque bom é que o coração e o coração que se aplica a mente né bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos de que nada aproveitaram aqueles que a eles se entregaram olha a parte A versículo 9 Hebreus 13 9 não vos deixeis levar em roda por doutrina várias e estranhas porque bom é que o coração se fortifique com a graça então a porta larga e caminho espaçoso que conduz a perdição não é a liberdade que temos em Cristo por meio da graça é justamente os ventos de doutrina as diversas doutrinas o que foi que Paulo falou aos romanos olha lá romanos carta aos romanos capítulo 6 versículo 14 e o 17 só esses dois versículos carta aos romanos 6 no versículo 14 diz assim porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei mas debaixo da graça viu romanos 6 14 porque o pecado não terá domínio sobre vós porque Paulo porque vocês não estão debaixo da lei vocês estão debaixo da graça então observe que o caminho que conduz a salvação na mente a metanoia a vida o entendimento é Cristo é a graça de Deus o pecado não tem domínio sobre vocês disse Paulo porque vocês não estão debaixo da lei vocês estão debaixo da graça agora olha o 17 o que Paulo disse 6 17 mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado ou seja quando estavam debaixo da lei recebestes obedeceste de coração a forma de doutrina a que fortes entregues qual foi agora a forma de doutrina que foi entregue para este povo que outrora estava debaixo do pecado a graça de Deus então Paulo diz o pecado não tem domínio sobre vós porque vocês não estão debaixo da lei estão debaixo da graça aí no 17 Paulo disse eu dou graças a Deus que vocês tendo sido servos do pecado quando estavam debaixo da lei vocês receberam de coração a forma de doutrina que eu apresentei para vocês e o que foi qual foi a doutrina que Paulo apresentou para a igreja a graça de Deus então aquele povo recebeu de coração de bom grado com a boa mente a forma de doutrina que Paulo apresentou então isso não é caminho que conduz a perdição não é caminho espaçoso que conduz a perdição não é porta larga pelo contrário é o filtro sabe é de fato o entendimento de Cristo que é esta porta estreita que nos libertou das portas largas da religião que outrora nós estávamos vivendo tá bom queridos então deixo aqui essa reflexão e envia essas mensagens para esses legalistas que andam dizendo por aí que nós vivemos uma igreja de porta larga e nós vivemos no caminho espaçoso que conduz a perdição pelo contrário nós estamos é vivendo reinando em vida e em perfeita vitória porque Deus nos tirou dessas portas largas e desses caminhos espaçosos aí que nos conduziam a perdição que eu vivi 18 anos talvez você tenha vivido mais do que eu que fazia que sacrificava que dava que se doava que fazia e nunca teve paz na vida mas quando você encontrou esta palavra quando você se se deparou com essa mensagem você de fato entrou no descanso do Criador e hoje você pode dizer que está reinando em vida e em perfeita vitória amém? você concorda? eu recebo na minha vida e eu creio que você também esteja recebendo essa instrução da parte do Pai tá bom? nós estamos vivendo em perfeita harmonia com o Criador mediante esta palavra que nos libertou de todo engano de toda religiosidade que estava nos escravizando graças e paz até o próximo encontro permitindo Papai do Céu por favor deixe nos comentários aí irmãos qual tema que nós vamos tratar no nosso bate-papo no sábado tá bom? não ficou nada definido ainda mas vocês podem deixar aí no comentário depois para ver se a gente vai trazer um assunto específico um estudo específico sobre no nosso bate-papo de sábado tá bom? beijo no coração de todos obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.